Aqui tem fogo 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 Neste lugar É fogo poderoso É fogo de Jeová Aqui tem fogo Neste lugar É fogo poderoso É fogo de Jeová E agora o renovo Deixa Deus operar É fogo poderoso É fogo de Jeová Se você está triste no mundo de ilusão Aceite a Jesus Cristo Saia dessa solidão Entra agora no mistério Mistério de Jeová Que abra o seu coração E deixa Deus te usar Aqui tem fogo Neste lugar É fogo poderoso É fogo de Jeová É fogo de Jeová